Meu nome é Gabriel Nicolas e eu sou estudante do curso de Educação Física. O curso proporciona um ensino de alta qualidade, com profissionais altamente qualificados que podem nos direcionar tanto na área prática como na área teórica. Nos disponibilizando também o campo de estágio, que é onde nós podemos nos descobrir como profissionais. Eu tenho um sonho e também sei que não sou o único. Então se você realmente tem um sonho, não desiste, porque só você é capaz.